Curitiba tem hoje 432 quilômetros quadrados. É uma das capitais que mais cresce no Brasil. Quando o assunto é mobilidade urbana, ela é pioneira e já ensinou 170 países a como fazer uma cidade funcionar fora dos trilhos. Hoje são 280 quilômetros de estrutura viária na maior capital do sul do país. São por essas canaletas que cerca de 141 biarticulados trafegam para fazer a economia girar, carregando mais de um milhão de passageiros todos os dias. Graças ao sistema trinário, esse sistema de via rápida e canaleta exclusiva, que o trânsito de Curitiba flui bem nesses locais. Então, quando ela foi concebida, realmente o termo mobilidade urbana ainda não existia. Se falava em transporte, se falava em sistema aviário. O sistema de ônibus rápidos, de alta capacidade, mudou a visão de muitos municípios brasileiros e países que adotaram a mesma estratégia. O BRT curitibano foi o primeiro no Brasil e causou uma revolução no transporte em cidades ao redor do mundo. Hoje, para fugir de um trânsito caótico, a solução é unânime entre os usuários. O ônibus é melhor que o carro. É mais rápido. O trânsito hoje está complicado. Por mais que às vezes seja desconfortável andar de ônibus porque é muito cheio, na hora do rush eu ainda prefiro. Porque é mais rápido, principalmente os expressos. E eu me estresso muito no trânsito no carro. Então, não dá. Eu estou aqui com a Raquel e com a Patrícia. Elas moram em Araucária e elas fazem um trajeto cinco vezes por semana. Por enquanto está vazio, né? É um horário mais tranquilo. Mas passou das cinco e meia da tarde, às vezes se você atrasar para pegar o ônibus, como é que faz? Chega atrasado. Chega atrasado. Demora mais tempo ainda. Muito mais. As bicicletas também têm espaço garantido, principalmente para quem quer fugir do caos. Mas também será a companhia ideal em vários momentos. Por ser um veículo muito mais barato, né? Mais prático também. E muito mais rápido para chegar onde eu preciso no meu trabalho. Pelo menos seis vezes por semana, a comunicadora usa a bike para ir ao trabalho. Chega e sai assim. Equipada para enfrentar os percalços da vida. Que a gente possa andar mais em segurança, assim, sabe? Sem esse receio de, ah, vai vir um carro com tudo, não vai ver. Dá um medinho. De bicicleta ou de ônibus, mas de jeito nenhum a pé ou de carro. Engarrafamento é coisa do passado. A todo instante, novas formas de se livrar do trânsito são colocadas em prática. Fazer com que a pessoa pense, será que eu vou de carro e ficar parado no trânsito, ou demorar mais ou eu vou de ônibus? Então, tem que ser implantado aos poucos, né? Como foi tudo em Curitiba, sempre era 20 ônibus, 30 ônibus, sendo substituído gradativamente. E quem sabe, daqui a um tempo, a integração possa aumentar. Então, implantação de ônibus elétrico na frota de transporte, na frota de caminhões da prefeitura, bicicletas elétricas, fazer, aumentar as integrações do transporte, plantar faixas exclusivas para o ônibus trafegar com maior velocidade, melhoria nos terminais. Então, nós acreditamos que a gente só vai atrair o usuário do carro quando tiver melhorias no transporte. Tchau!